E aquilo que disse nessa Assembleia, no retiro minimamente um milímetro daquilo que eu disse, disse que os serviços técnicos em São Pedro do Sul deixaram de funcionar, não existem técnicos para prestar assistência técnica devido aos agricultores e continuo a dizê-lo porque exatamente neste momento isso não acontece. Cheio de razão, o executivo camarário, e agora sei, na pessoa de quem teve a responsabilidade, o Sr. Presidente faz queixa de mim aos serviços oficiais, ao ponto de eu como funcionário público ter sido objeto, e estou a ser objeto, de um processo disciplinado. No desenvolvimento deste processo, eu dirigi ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia um ofício na qual eu pedia, como requerimento, na qualidade deputada da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, pelo PSD, venho muito respeitosamente solicitar a vossa essência se digno informar-me quem foi o responsável por uma queixa feita à minha pessoa, por vinda da Câmara Municipal e segundo foi dado-se a ver, através dos serviços oficiais, que depende funcionalmente a dita queixa e esteve na origem de uma intervenção política feita por este deputado na Assembleia 31 de Dezembro de 2015. Resposta a este requerimento. E a resposta foi a seguinte, a resposta ao seu requerimento, que nos mereceu a melhor atenção, somos a informar o seguinte, na sequência da sua intervenção na ação da Assembleia Municipal do passado dia 31 de Dezembro de 2015, em que culpabilizou a Câmara Municipal por ter deixado fugir os serviços técnicos do Ministério da Agricultura de São Pedro do Sul, o Presidente da Câmara, muito naturalmente, repito, muito naturalmente, procurou-se em conjunto do Presidente da Direção Regional de Agricultura e Pescas, em D. Lafões, se os serviços tinham sido efetivamente a serrar. Muito bem, naturalmente, naturalmente, o técnico, o funcionário público do Ministério da Agricultura, naturalmente, leva a um processo disciplinar, e está com um processo disciplinar, e que eu saiba, neste momento, ainda está a decorrer. E que eu saiba, também, neste momento, não sei qual foi o teor dessa dita queixa que eu preciso, efetivamente, saber. López Guibeiro afirmou depois querer ter acesso ao conteúdo da alegada queixa. E, como tu achas, estou revoltado. Revoltado por isto que está a acontecer. E revoltado porque, hoje, é caro também com...